Olá pessoal, eu acredito que, como a maioria das pessoas, quando tudo isso começou, nós tínhamos a sensação de que isso não iria fazer parte da nossa história. Seria algo que nós estaríamos simplesmente à distância, ainda mais por mim, que moro em Xerém, um bairro bem pequeno, quase interiorando. Quando eu olhei para tudo isso, parecia mais uma história daquilo que nós veríamos acontecer na vida dos outros e que não imaginaríamos que faria parte, primeiro, das pessoas tão próximas a nós e, posteriormente, até mesmo da nossa própria casa, da nossa própria família. Eu acredito que o Covid começou, aparentemente, como algo que tinha um prazo muito curto para terminar, algo que daria 30, duraria 30, 60, talvez no máximo 3 meses, é o que a maioria de nós aguardávamos para que tudo estivesse sob controle e que, como tantas fake news que estávamos acostumados, talvez grande parte das informações que ouvimos a respeito desse vírus, dessa doença, fosse uma especulação, uma mensagem mentirosa. Quando, de repente, começamos a ver a proximidade disso, a visão de que isso estava chegando próximo do nosso bairro, da nossa casa, da nossa comunidade de fé, da nossa família. Eu acredito que, no início, todos nós acabamos tendo uma visão um pouco à distância de tudo isso e não imaginávamos que isso chegaria tão perto de nós, certo? Eu acho que, inicialmente, todos nós começamos nesse ambiente.